Olá, tudo bem? Meu nome é professora Gabriela, sou professora do segundo ano de língua portuguesa. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Olá, crianças! Hoje nós estamos nesse cenário muito diferente. Qual é esse cenário? Vocês conhecem bem, não é mesmo? É a nossa sala de aula. Na nossa sala de aula, nós podemos aprender coisas novas. E esse ambiente foi preparado com muito carinho e amor para vocês, porque vocês são crianças especiais. Crianças, olha aqui, o conteúdo de hoje, um dos conteúdos é o que é um portador textual? Um portador textual, como nós já vimos em umas aulas muito anteriores, um portador textual é onde nós colocamos o texto que nós pensamos. Seja o texto escrito através das palavras, seja um texto através das palavras, dos textos não verbais. Quais são esses textos não verbais? São os textos escritos através de imagens. Nós vemos isso muito nas embalagens, nas propagandas, não é mesmo? Em que ela tem também o texto verbal, que é aquilo que nós falamos e escrevemos, e o texto não verbal, que é feito através das imagens. Vamos para o próximo, crianças. Olha só, aqui nós estamos vendo um poema. Um poema, vocês já viram algum poema em algum lugar? Hum, eu sei que vocês já viram. Um poema, como nós vamos descobrir mais a fundo, um poema tenta nos deixar bem emocionados. De que maneira? Através das palavras, que é um texto verbal, certo? O próximo, crianças, são embalagens de produto. Essas embalagens são muito apetitosas, não é mesmo? Quem nunca comeu, por exemplo, esse picolé que está aqui. Hum, que delicioso, até eu estou querendo comer. Chupar esse picolé delicioso. Essas embalagens, crianças, de produtos, são portadores textuais. Mas as imagens e as coisas que estão escritas nela, são o quê? Gêneros e portadores textuais. Os gêneros é a forma como você vai escrever o seu texto. Seja ele através de imagens, ou através das palavras escritas, certo? Agora que nós exploramos bastante esse ambiente muito rico, que é a nossa sala de aula, nós vamos aqui para o próximo, que é a carta. A carta, quem nunca deu uma carta de amor para a mamãe, para o papai, ou para a professora, ou para quem quer que você queira dar esta carta de amor. A carta de amor pode ser uma carta de despedida, vai de você querer escrever da forma como você imaginar. Crianças, agora que nós já vimos os nossos portadores e também os nossos gêneros textuais, nós vamos investigar mais a fundo como eles se escrevem e também a forma como vocês pensam que ele deve ser escrito, certo? Vamos agora para os nossos conteúdos. Vamos lá? Aqui, crianças, nós vemos o nosso primeiro gênero textual. Qual é ele? É o poema. É essa palavrinha que está escrita bem aqui. E para que serve o poema, professora? O poema é escrito para transmitir sentimento e emoção a partir do quê? Das palavras. Olha que imagem legal nós temos aqui, que é de um poema. O poema, crianças, como nós já vimos, o poema é feito para nos transmitir o quê? Sentimentos através das palavras. Mas vamos investigar mais a fundo como é que essas palavras são escritas. Vamos lá? Nós temos aqui o texto, um poema escrito que tem este título aqui, Pessoas são diferentes de Ruth Rocha. Vamos ler o nosso trechinho do nosso poema. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é desdentada, a outra é cheia de dentes. Olha aqui, crianças, vocês estão percebendo que esse poema, ele quer nos deixar mais sentimentais. Dizer o quê? Que vocês são especiais. De que maneira? Todos nós somos diferentes, de maneiras diferentes. Como é isso, professor? Ainda não entendi. Você, você é moreno, você é branco, você tem cabelo liso, você tem cabelo enrolado. Estão percebendo que todos nós somos diferentes, mas de maneiras especiais? Isso o poema, ele quis nos dizer, que pessoas diferentes também são muito especiais. Agora, vamos perceber, crianças, a estrutura deste poema. Isso aqui, crianças, cada linhazinha dessa, se chama o quê? Verso. E como se chama professora estes quatro versos? Como ele é chamado, crianças? Ele se chama estrofe. Estrofe, certo? A estrofe, ela é composta por uma, duas, três, quatro versos. Isso, cada linhazinha dessa é um verso. Conseguiram entender? Vamos para o próximo. Embalagens de produtos. Que delícia essas imagens. O que as embalagens de produtos, elas querem? Tem como objetivo, informar. São textos, escritos, curtos, e utilizam imagens. Como nós estamos vendo aqui, em cada imagem dessas embalagens. Mas, crianças, eu vou fazer uma pergunta, e eu sei que vocês já sabem, porque vocês são muito inteligentes. Olha só, cada embalagem de produto aqui, se ela estivesse sozinha, e não tivessem essas imagens aqui, ela seria um portador, ou um gênero textual? Se não estivesse nada escrito, em nenhuma imagem, ela seria um portador. Tá bom? Mas, como aqui tem as imagens, tem a imagem de um chocolate, delicioso, maravilhoso, aqui também tem a imagem desse chocolate, maravilhoso, e aqui, crianças, nós temos um mingau instantâneo, aqui nós temos um picolé de chocolate, e aqui nós temos um sabão. Percebam que essas palavrinhas aqui, e essas imagens, nos mostram que isso é um gênero textual. Esse gênero textual, crianças, quer nos informar, sobre o que esse produto, ele quer dizer. Ele é um produto de higiene, ele é um produto para nos alimentar, certo? Entenderam? Vamos para o próximo. A carta, que é o nosso conteúdo mais importante de hoje. A carta é uma mensagem escrita para outra pessoa. É colocada em um envelope. Isso aqui é um envelope, certo, crianças? Que é um papel para colocar o texto da carta. Olha só, aqui nós estamos vendo uma carta. Essa imagem aqui, crianças, é o envelope. O envelope é onde coloca-se o texto da carta. Na carta tem que ter o quê, professor? O remetente, que é o quê? Quem escreveu a carta. Quem escreve, certo? É o seu nome. Você vai escrever o seu nome nessa primeira parte. Aqui é o seu nome completo. Onde você mora, que é a rua, o número e o bairro, a cidade e o estado e o CEP da sua casa. Crianças, nessa parte aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever o seu nome, tá bom? Vocês vão colocar a rua, o número e o bairro de onde vocês moram, a cidade e o estado, além do CEP, é claro. A parte de trás de uma carta, de um envelope de uma carta, vocês têm que colocar o quê? O destinatário. E o que é o destinatário, professora? Eu não entendo isso. O destinatário é para quem você escreveu, certo? para quem escrevi. Nessa parte de trás, deixa eu só apagar para a nossa letra ficar bem bonitinha, certo? para quem escrevi. Aqui é o nome da pessoa que você escreveu. Qual é o nome da pessoa que você quer escrever? Aqui é a rua onde ela mora, o número da casa onde ela mora e o bairro onde ela mora, a cidade, o estado e o CEP. Crianças, vocês devem estar se perguntando o porquê que eu tenho que colocar essas coisas numa carta. Eu vou contar um grande segredo para vocês. Vocês já ouviram falar numa profissão chamada carteiro? O carteiro é aquela pessoa que leva as cartas que vocês escrevem para as pessoas que vocês querem que elas recebam. Eu ainda não entendi nada, professora. Por exemplo, você escreveu uma carta mas você quer dar de presente para alguém mas tem que fazer uma surpresa nessa entrega. Para isso existe o carteiro. Se você não colocar o local e o nome de onde essa pessoa mora, como é que o carteiro ele vai saber? Ele não vai entregar, não é verdade? Para isso existe essas informações de um envelope de uma carta, certo? Vamos para o próximo. Olha aqui, crianças. Aqui nós temos a estrutura, nós temos uma carta. Eu vou ler primeiro para vocês, depois eu vou explicar passo a passo dessa carta, certo? Manaus, 30 de abril de 2020. Oi mãe, eu gostaria de agradecer a senhora por me amar tanto. Quando eu crescer, eu vou ser uma professora igual a senhora. Eu te amo, Gabriela Larissa Drummond de Almeida. Crianças, se eu fosse escrever uma carta para minha mãe, por exemplo, essa seria uma carta de amor. Vamos investigar agora como ela está escrita. Quais são os elementos? Essa parte aqui, qual é o nome disso, professora? É o local. O local de onde eu estou escrevendo. Eu moro na cidade de Manaus, eu escrevi no dia 30, no mês de abril e no ano de 2020. E o que é isso daqui, professora? Isso daqui é a saudação ou então as boas-vindas. As boas-vindas, certo? Essa pequena parte aqui, crianças, daqui para cá, o que é isso? É o assunto da carta. É o assunto do que, crianças? Da carta, certo? E essa parte aqui, o que é, professora? Essa é a carta despedida. Você está se despedindo da pessoa que você escreveu, tá bom? A carta. Despedida. E essa parte aqui, professora, eu não sei o que é isso. Isso, você vai escrever o seu nome, certo? É o nome de quem escreveu, que é você, no caso. Aqui, crianças, você vai escrever também o nome da pessoa que você está escrevendo, para quem você está escrevendo. No caso, aqui é a mãe. A mãe é a pessoa que você escreveu, para quem você escreveu essa carta. Estão percebendo, crianças, que a carta, ela tem uma estrutura diferente? Estão percebendo? Que ela tem um local, ela tem as boas-vindas, ela também tem um assunto, ela também tem o que? Uma despedida e um nome. Para quem vocês querem escrever essa carta? É para sua mãe? É para o seu pai? É para a sua professora? Hum, agora vocês já estão craques em escrever uma carta, não é mesmo? Vamos lá, a carta, ela precisa do que? Do nome, para quem você vai dar essa carta, do seu nome, certo? Você vai começar como? Com o local, que é onde você mora, o dia, o mês e o ano. Essas coisas são o dia e as informações de quando você escreveu essa carta. O próximo passo é o quê? Você vai colocar o nome ou para quem você escreveu essa carta. No caso da nossa carta, nós escrevemos para a nossa mãe, certo? O próximo assunto qual é? É o assunto como eu acabei de falar para vocês. O próximo, você vai colocar o assunto, não se esqueçam, é aquilo que você vai querer escrever na carta. Por exemplo, na carta, eu agradeci a minha mãe por ela ser uma boa mãe, eu queria ser, quando eu crescer, por exemplo, uma professora tal qual que eu sou agora. Entenderam? O assunto é aquilo que vocês querem dizer na carta, certo? O próximo é o quê? Você vai se despedir na sua carta. Você vai colocar o quê? Por exemplo, na nossa carta, eu coloquei eu te amo, isso é uma despedida, certo? O próximo e último, você vai colocar o quê? O seu nome, que é para a pessoa que recebeu a sua carta, é saber que foi você que escreveu especialmente para ela. Crianças, agora que nós já vimos tudo isso, eu sei que vocês já pegaram caderno, já pegaram lápis, já escreveram o nosso conteúdo de hoje e agora nós vamos para o nosso o quê? Exercitando, certo? Vamos lá para o nosso Exercitando? Exercitando! 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 Nós temos aqui o nosso Desafio número 1. Qual é esse desafio? Escolha a imagem que mostra uma carta. É a letra A? É a letra B? Ou é a letra C? E o nosso segundo desafio, vamos lá? Desafio número 2. Marque a opção correta do portador de texto da imagem abaixo. Vocês estão observando que tem estes portadores de texto aqui. Estão observando essas. Vocês se lembram o que que é? Nós temos a letra A de B, letra B embalagem de produto, letra C carta, letra D música. Eu sei que vocês são muito inteligentes e já conseguiram desvendar estes dois desafios e agora eu vou deixar vocês exercitando. Música Tchau, Se inscreva. 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 E aí 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 Segundo, você vai colocar o quê? A sua apresentação, as suas boas-vindas. Quais são essas boas-vindas? É o nome da pessoa que você quer escrever, para quem você quer escrever essa carta. O terceiro passo, qual é? Escrever o assunto da carta. O assunto é aquilo que você quer dizer para alguém. No caso da nossa carta, nós falamos sobre uma pessoa que gostaria muito de ser uma professora igual a sua mãe. O próximo passo é o quê, crianças? Lembrem-se, o próximo passo é a despedida. A despedida, você vai, no caso da nossa carta, nós escrevemos, eu te amo, certo? Por último, você vai colocar o seu nome, que é a sua assinatura. Estamos entendidos? Eu sei que vocês conseguiram entender. No envelope da carta, tem que ter o quê? Primeiro, você vai colocar o remetente, que é para quem você quer enviar esta carta. No caso, é o quê, crianças? Você. Você é o remetente desta carta. Você vai colocar o seu nome nesse remetente, no lugar do remetente, certo? Que é a parte da frente da carta. Atrás, você vai colocar o destinatário, que é para quem você escreveu esta carta. Lembrem-se, crianças, não esqueçam de colocar o local de onde você escreveu. Porque, por exemplo, o carteiro. Se você quiser dar para o carteiro, fazer uma surpresa desta carta, como é que ele vai adivinhar para quem é que você quer entregar? Por isso que é importante ter o local na carta, certo? Os outros que nós vimos hoje foram embalagens de produto. As embalagens de produto, por si só, só por ser o local, ela é um portador de texto. Mas com os textos, os textos escritos e os textos através de imagens, nós temos um gênero textual. O outro que nós vimos é um poema. Um poema, ele é feito para nos emocionar e ele é também estruturado em versos, que são as linhas de cada poema. E a estrofe, que são quatro ou menos de quatro versos. A estrofe são quatro versos, que é cada linhazinha daquela. Entenderam, crianças? Hum, eu sei que vocês entenderam, porque vocês são muito inteligentes. Crianças, olha só. Agora, nós vamos para as nossas considerações finais. Vamos lá? Olá, crianças! Hoje, nós estudamos várias coisas. Mas eu gostaria muito de agradecer vocês por mais uma aula, nossa aula 8 de língua portuguesa do segundo ano. Gostaria também de agradecer os pais, que estão ajudando as crianças na vida escolar neste momento tão importante. Gostaria também de agradecer a professora de Libras, que está aqui nos ajudando em mais uma aula. Eu desejo para vocês um excelente dia e até a próxima aula! Gostaria também de agradecer a professora de Libras. Gostaria também de agradecer a professora de Libras. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.